PAPO DO REINO Isso é Niaga, isso é o Tinho, nós tá de volta Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a brava na sentada Raga de santa, toda canhada Tá chamando atenção com o barulho da quicada É o barulho que ela faz quando ela começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada PAPO a sua brisa, compadre nessa quicada Chama a amiga, enche a cara Tá chamando atenção com o barulho da quicada É o barulho que ela faz quando ela começa a quicar É o barulho que ela faz quando ela começa a quicar É o barulho que ela faz quando ela começa a quicar É o barulho que ela faz quando ela começa a quicar É o barulho que ela faz quando ela começa a quicar É o barulho que ela faz quando ela começa a quicar Cleitinho Boys, a mídia de São Martins Eu te falo que essa garota é malvada Esquece a luz de tira-baba na sentada Paga de santa, toda canhada tá chamando a tensão Com o barulho da quicada É o barulho que ela fez quando eu comece aqui É o barulho que ela fez quando eu comece aqui Eu te falei que ela é louca, descarada Basta sua vez a culpa de dança Chama as amiga, enche a cara Quando tá doido, não é essa que você é de quicada É o barulho que ela fez quando eu comece aqui É o barulho que ela fez quando eu comece aqui É o barulho que ela fez quando eu comece aqui